E aí meus amigos, tudo bem meus amigos? Aqui é o Giovanni da Rima, meus amigos. E hoje eu estou aqui pela cidade porque eu sou o super herói Homem-Aranha No Way Home do Multiverso da Loucura. E hoje eu vou salvar a cidade de Los Santos de vários inimigos, por exemplo, o Duende Verde e o Dr. Octopus. Beleza, agora deixa eu só ir ali no posto pra ver. Porque como eu sou o Homem-Aranha, eu não posso deixar as pessoas assaltarem outras pessoas. E ultimamente o preço da gasolina tá um roubo e eu não posso deixar eles fazerem isso. Olha ali mano, 369 reais o litro da gasolina premium. Aí não pode né, postinho? Vou ter que dar um grau do aranha. O aranha salvando a cidade. O Arlequina me ensinando as táticas dela. Aqui. Aqui! Hã? Eu quero abastecer, frentista! A Arlequina? Eu quero abastecer o meu... O que? Homem-Aranha! O que? Oi galera, parece que o Homem-Aranha acabou de encontrar o Arlequina e eu fiquei sabendo que na aventura de hoje, o Arlequina vai colocar o Homem-Aranha na mala do carro e vai sequestrá-lo. Então bora acompanhar essa aventura até o final pra gente saber como que essa história vai se desenrolar. E se você tá curioso, não pula esse vídeo, vamos assistir mano. Deixa seu joinha e bora ver o que vai rolar agora. Cadê a gasolina, Homem-Aranha? Ah, e Arlequina então, é porque o posto tava cobrando muito caro e daí... Ai! Gasolina, Homem-Aranha! Desculpa, Arlequina, olha eu tive que ir... Gasolina, Homem-Aranha! Não tem gasolina, meu docinho, para de me bater, por favor! Então eu vou ter que ir pra outro lugar buscar a gasolina, o que que é isso daqui no chão? O que? Parecendo uma chave de apertar, nem falo nada. É, hein, Homem-Aranha, entra no meu carro! Tá bom, vou entrar no seu carro e daí nós vamos pra onde, meu docinho? Vou buscar, trouxa. Ah! Ah não, filha da mãe, meu ponto! Desce do meu ponto! Irra! Irra! Eu desce do meu ponto! Bugou tudo, mas eu peguei! Valeu! Pronto, esse puto era meu, seu lambisgoio! Agora a gente vai ter que encontrar outro carro, Homem-Aranha! Ai, Arlequina, que droga! Por que que você quebrou meu carro? Teu carro era meu! Olha aí o que você fala do carro do bruxo! Ali, bandido, bandido, Arlequina, bandido! Vamos lá derrotar eles! Volta aqui, pega o teu taco de beisebol, não atira não! Vamos assim! Aqui, aqui, aqui! Toma! Bandido! Vai derrotar, bandido! Toma, vilão, toma, vilão! Eu sou o Homem-Aranha, tá maluco, rapaz? Volta aqui, volta aqui, irmão! Vem, amigo da menina! Toma, velho! Toma! Só pro curuco, só pro curuco, só pro curuco! Pronto, a minha Arlequina derrotamos! Foi geral, meu amor! Vamos pegar esse teu lixo de seu carro aqui? Não, tá bom, não era meu não, mas tudo bem! Era geral? Não, não era meu! Vem, amor, batiram para! Vamos lá! Nossa Senhora, você vai me levar pra onde, hein? Ah, pra um lugar onde os anjos não têm voz! Ah, entendi! Que legal! Galera, pra onde será que... Uou! Minha bitch, quer voar! Botei no esporte para o escapamento estralar! Galera, pra onde será que a Arlequina está levando o nosso querido Homem-Aranha? Eu não confiaria numa mulher... Eu não confiaria nessa mulher, ele é um pouco piradinha, vocês também não acham? Ai, ai, tudo bem, Arlequina, pra onde estamos indo? Chegando! Estamos chegando aonde os anjos não falam, meu amor! Ai, meu Deus, tudo bem! Você não vai me colocar na mala, né? Que mala, meu amor! Ai, ai, beleza! Tá, Arlequina, agora você me levou pra esse beco, bem suspeito, você quer fazer o que comigo? Abre a mala pra nós, Amém-Aranha, pra te mostrar uma coisa! Eu abri a mala? É melhor você abrir, é só você ir no carro e botar trunk, é... Open Doors e trunk... No menu... Ai, meu Deus do céu, essa Arlequina... Olha só o que eu faço com esse teu carro, Arlequina, aqui, ó! Toma, trouxa! Vou quebrar esse carro aí, eu não tô nem... Tô com muita raiva! Toma! Cadê a Arlequina? Ela sumiu? Aqui, eu apertei uma coisa errada! Ah! Toma! Olha só com isso! Deixa eu abrir esse troço aqui! Esse carro é uma jossa! Ah! Solta o menu Customs lá embaixo e aí tu vai em Open Doors, burrinha! Toma! Ah! 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 Vou quebrar esse teu carro aí, Arlequina! Ah, que cara chato! Já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer com a roda dela! Ih! Ai, ai, como eu adoro ser um fracassado! Ai, ai, Arlequina! Calma, meu amor! Eu sou foda! Tá difícil pra abrir aí, Laurinha? Menos Guntos! Aí tu vai em Open Doors, aí tu vai em Trunk! Ai, que janela! Ah, ai, ai, é só ir no menu de configuração do carro, sua burrinha! Motoragem! Ai, ai, vou ter que usar o meu menu! Burrinha! Ai, ai, ai! Portas aí, tu vai em Trunk aí, ó! Ih! Ué, fechou? Ai, eu não sei o que tá acontecendo não com essa joça! Oxi! Deixa eu tentar abrir aqui não! Ai, eu entendi! Eu entendi agora, amor! Eu entendi! É em Portas aí, tu vai em Trunk, pô! Agora, eu botei pra abrir... Aí, abriu! Aí, ó! Legal! Agora tu não vai me botar aqui dentro não, né? Entra! 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 Ah! Ah! Entra! Entra! É pra entrar, amor! Não é pra subir, não! Ah, ela vai me botar ali dentro! Droga! Ha, ha! Que esmaguinho, seu otário! Com um remedinho chamado de pirona! Agora vamos, meu amor! Sequecer! Ha, ha, ha! Agora vou ficar milionária! Virar Trapinstar! Vou levar esse Homem-Aranha pro Venom! Ele ia me dar muito dinheiro! Olha os pâncreas! Porque eu tô levando esse Homem-Aranha pra ele! E aqui, sai! Sai na esquina direita! Passa perto do explosivo! E agora anda no trilho do trem! 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 Anda no trilho do trem! Vai que caro! Revolando em cima do trem! Ha! Adorei! MC Alequina vai falar! Valdinei! Claudinei! Vandela! Eu vou comer todo mundo! Ha! Vamos! Ai! A Alequina me deixou aqui! Ai! Onde é que eu estou? Hã? Que lugar é esse? Hã? Venom! Aranha! Hã? 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 Não, Venom! Não me machuque! Droga! A Alequina me deixou aqui pra batalhar com você! É o taco da Alequina! Hã? Hã? Volta aqui! Toma! Venom! Eu vou te derrotar! Eu que sou mais forte que você, Venom! Você é um subionte muito feio! Toma aqui! Toma! Homem-Aranha, ela me entregou pra você e eu dei 50 milhões de dólares pra ela porque eu preciso de você! Pra que que você precisa de mim, Venom? Peraí, 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 peraí! Sabe o que eu preciso de você? Hã? Eu vou te fazer uma batalha de dança? Mas é... Qual é essa, Venom? Ui! A minha é autoral! Ui! 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 Vai dançando, vai quicando, o nome é... O nome dele é... Ele veio pro México e eu chamo o mexicano... O Venom vai descer, vai se encolher... Vou passar o simbiote todo, todo em você... Vou comendo todo mundo com a minha gosma preta... Todo mundo vai morrer... É... Eu não vou deixar você matar as pessoas, Venom, seu vilão maldito! Não! Você não gostou do meu Rap Trap Star! Eu não gostei do teu... Não gostei do seu trap! Agora você vai tomar, Bazuca, que é só fraqueza! Fogo! Ai, que fraqueza mais bosta! Fogo se encontra em todo lugar! Toma! Toma! Essa é só fraqueza, então você vai tomar! Toma aqui! Toma aqui! Fogão! Agora tchau, seu otário! Homem-Aranha livre! Galera, Arlequina sequestrou o Homem-Aranha e levou até o Venom, mas não deu em nada porque o Homem-Aranha facilmente derrotou o Venom porque a fraqueza dele é fogo e o Homem-Aranha tá cheio de armas de fogo. Então conseguimos derrotar o Venom e estamos livres para sempre. Agora o Homem-Aranha vai atrás da Arlequina pra se vingar. Eu espero que vocês tenham curtido essa aventura. Vai deixando seu joinha, se inscreve e até a próxima. Fui!